O que é o Encontro do Encontro? Então, que venha 2010 para a gente mandar bala e fazer um bom evento, o que vamos galera! O que você fez, as pessoas, as skydivers e as pessoas... O CETR construiu a credibilidade dele... O CETR construiu a credibilidade dele... Em cima do time de competição... 55 horas em 5 dias não é nada... 17 horas por dia antes do túnel, tranquilo... Estamos indo agora no lugar que a gente quase não comeu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí